Então é isso aí, papelaço aí do ministro, né? Que papelaço, nossa. Falou uma coisa e acabou ficando com aquela cara. O que eu falei? Bem, onde eu enfio minha cara aqui, será que eu coloco aqui dentro? Ela tava meio assim, dentro da mente dele, ele caçando um buraco pra colocar a cara, porque falou M, né? Falou M ali. É, e vamos falar também, vamos relembrar aí, né? O Senado, a Câmara dos Deputados acordando, dando sinal de vida, barrando algumas atrocidades, tentando pelo menos, né? Mostrando, na verdade, eles estão mostrando que pode barrar. Estão dando um ameaço. E não tinha que ser somente isso, eles tinham que realmente ir pra cima. Porque o que vem sendo feito não começou agora, né? Começou lá em 2000 e... Começou no ano que o Bolsonaro assumiu a presidência. Dali pra cá, meu amigo, foi só... E se achar que vai dar uma ameaça e vai parar, não. Não vai parar, não. Tem que fazer um rebuliço. Colocar tudo no listicador ali, bater, fazer um novo suco, um novo sopão, alguma coisa diferente pra que isso possa ser impedido nos próximos anos, né? Pra que eles não tenham tanto poder assim como vem tendo. Tchau.